Unidade Especial Polícia Haram Bomba Tolo no Granada Rua e Município Bobonaro. Unidade Especial Polícia Haram Bomba Tolo no Granada Rua e Município Bobonaro. Unidade Especial Polícia Haram Bomba Tolo no Granada Rua e Município Bobonaro. Unidade Especial Polícia Haram Bomba Tolo no Granada Rua e Município Bobonaro. reunida Atosia Rito Loura Selima enquanto Granada e Atina reunida Atosia Ciano Loura Sencia Processo de destruição do material FUNUNE, HALAU e a comunidade de Toslara e a quarta-feira José Bobonaro, Humberto dos Santos RTL